Um ícone dos anos 80 desembarcou em Lajeado. Ney Vansória, aquele da banda TNT, brindou a cidade com um show feito sob medida para celebrar seus 40 anos. A galera gostou e cantou junto. A galera gostou e cantou junto. O Domingo foi dele. Um dos músicos mais expressivos do rock gaúcho, fundador das bandas TNT e Cascaveletes, que tanto sucesso fizeram na década de 80. Ney Vansória, aterrissa no palco lajadense, dá de bandeja um presente à plateia. Uma música de qualidade. Ney partiu para a carreira solo em 1990, mas ainda guarda muito daquela época mágica. Agora, o que sobrou daquele Ney do TNT, do Cascaveletes? O que existe de semelhante ou diferente? Sobrou tudo. Eu cheguei aqui faltando pouco. Não, eu cheguei inteiro. O que se mantém, eu acho que é a essência, né? Rebeldia em termos de postura em relação às coisas, a liberdade de escrever e falar sobre o que eu quiser, sem estar amarrado ou preocupado com alguma, sei lá, de estar mais na moda, ou de estar querendo agradar fulano ou ciclano a algum público específico. Eu faço musicalmente e artisticamente o que eu tenho vontade de fazer. E isso segue, né? É o mesmo espírito que tinha lá no início dos 80, quando eu comecei. Agora, quais as músicas que o pessoal mais te pede naquela época? Naquela época, Submissão de Blues é uma canção confirmada, assim, né? Que virou um hino, né? As pessoas cantam ela inteira, né? Se quisesse, podia só começar e as pessoas cantariam ela toda. Depois da minha carreira solo de Jardim Inglês, é uma música que também marcou um período importante. Isso inclui você, o tempo, tem várias canções da minha fase solo que também marcaram. No auditório do Sesc, para uma plateia entusiasmada que sabia as letras de cor, Ney apresentou um repertório de 13 canções. Foi uma hora e meia de apresentação. Depois, distribuiu autógrafos e pousou para fotos. Afinal, os tempos são outros, mas os fãs permanecem, da nova e da velha geração. Ele fala do DVD que celebra seus 40 anos. O DVD, ele faz uma compilação da minha carreira e eu registro um vídeo que há tempo estava sendo cobrado pelos fãs e tal, e eu queria fazer. E eu acho que o meu aniversário de 40 foi a desculpa ideal, né? Para poder pegar e reunir amigos e fazer um show num lugar pequeno que tenha um significado dentro da minha carreira. Fazer esse registro em alta definição. Foi um trabalho que a Farofa Filme fez muito bem, assim. E ali tem uma compilação de todos os meus discos e ainda a participação especial do Flávio Basso, que o pessoal conhece também por Júpiter Maçã, e uma composição antiga nossa que a gente fez juntos, né? Que é o Lobo da Estepe, que está gravado dentro da DVD. Como tu define esse teu momento atual? Ele é um momento contínuo, assim, né? Ele é um período, agora, o que eu estou fazendo é preparar um disco novo, né? Isso, já com esse tempo de carreira, eu tenho já uma dinâmica de composições e de registro, de lançamento, que acontece a cada dois anos, mais ou menos, né? O lançamento de um disco novo. Então, antes tem toda a preparação, que é a composição, a gravação, os ensaios, parará. Depois tem o lançamento, a divulgação, os shows, e aí começa a encaixar no próximo período, no próximo disco. E é justamente nesse que eu estou finalizando um pouco a tour do DVD e preparando o material do próximo disco, que deve sair no começo do ano que vem, no primeiro semestre. Minha garota, minha boca, minha boca, eu vou numa estação de fé. Os alunos do primeiro ano do Ensino Médio do SEAT serão recebidos com o tapete vermelho amanhã. Eles são Estrelas do Quiquito, evento realizado pela professora de artes cênicas, Cristiane Schneider. Na ocasião, os melhores vídeos produzidos pelas turmas 21A, B e C, inspirados nos contos de Luiz Fernando Veríssimo, serão exibidos no escurinho da sala de música para convidados. Depois da sessão pipoca, a professora da Univates, Rosane Cardoso, fará o julgamento. Ou melhor, leva o Quiquito. A exibição começa às 8 horas e 10 minutos. Acompanhe agora o comentário do diretor-presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos von Lüven. Infelizmente, o domingo que passou fez com que, pela insegurança do tempo, Rede Vale de Comunicações e Hospital Bruno Bor, transferisse um encontro comunitário que deveria acontecer no Parque dos Diques, com a finalidade de mostrar o mal que o cigarro causa ao corpo humano. Tudo ficou para o próximo domingo. O Jornal Informativo encartou na sua edição de segunda-feira um caderno especial com assuntos relacionados aos malefícios, sob o título Especial para a Vida. Este mesmo caderno foi impresso com maior tiragem para distribuição aos presentes. Como tal fato não aconteceu, a distribuição será feita no próximo domingo. Dentre muitos assuntos, o caderno aponta o que o cigarro tem de perigo. Esses produtos trazem para o corpo humano. Vejamos, quando você fuma, você coloca para dentro de seu organismo a amônia, usada para desinfetar privadas. Fósforo, produto usado para matar ratos. Cadmio, usado na fabricação de pilhas e baterias. Acetona, que remove o esmalte das unhas. Benzeno, presente na confecção da gasolina, além de muitos outros. É isso e muito mais que cada cigarro leva para dentro do seu organismo. Está ou não está na hora de acabar com esse vício? Obrigado pela atenção. Direto da redação, a repórter Andréia Rabaioli traz o Versão Impressa. Boa noite, Márcio. Veja amanhã, no Jornal Informativo, as principais notícias da região. Na matéria especial, conheça a história de três personagens da região que tiveram violados os seus direitos humanos. Um comitê da OAB, criado há dois meses, pretende assegurar a dignidade a essas pessoas a quem não sabe se defender. E Estrela agora tem a primeira escola aberta. É a 20 de maio, que fica no bairro Oriental. Acompanhe também a rota da cavalgada da integração, que iniciou por Marques de Souza e vai até sábado. E em Fazenda Vila Nova, alunos com 100% de frequência nas aulas ganham um presente da Prefeitura. E na política, veja as articulações que os partidos PPS, PV, PSB e PTB esquematizaram na reta final da campanha. Essas são, Márcio, as principais notícias do Jornal Informativo de amanhã. Boa noite. Obrigado, André. Assista agora ao programa Encontro com o Esporte. Acompanhe a nossa programação pela internet no site tvinformativo.com.br. O Informativo Notícias volta amanhã. Boa noite. Acompanhe a nossa programação pela internet no site O mercado respeita quem faz SENAC. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. Enfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC. Matrículas abertas para agosto. SENAC Lajado Fone 3748 4644 Ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado SENAC A força do sistema foi comércio ao seu lado.